Salve, salve galerinha do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E é galera, eu acabei de receber o e-mail da Soccer Manager, aqui ó, como vocês podem ver. Soccer Manager acabou de mandar um e-mail pra mim de confirmação da minha assinatura aqui no Soccer Manager aí. Receba as últimas notificações, atualizações e ofertas do Soccer Manager. Acesso exclusivo ao nosso próximo beta. Eu apertei já em confirma, né? A gente recebeu aí a confirmação da nossa assinatura, tá aqui ó. Como vocês podem ver, boletim das notícias do Soccer Manager. Bem-vindo, obrigado por se inscrever. Agora você se inscreveu, será o primeiro a receber as últimas notícias, atualizações e ofertas do Soccer Manager. Você também terá acesso exclusivo ao nosso próximo beta. Jogue nossos jogos. Beleza, galera? Esse aqui é só um vídeo rapidinho pra trazer pra vocês aí. Quem se inscreveu lá no link que o SM Manager soltou lá, no link anterior, né? Que ele soltou, pra vocês se inscreverem e pra ter acesso ao beta, galera. Deem uma olhada no e-mail de vocês aí, que eu acho que acabou de sair a confirmação aí. Vocês pra se inscrever aí no beta aí do Soccer Manager. E tamo junto, galera. Esse daí só foi um vídeo rapidinho pra mostrar pra vocês aí. E valeu. Se curtiu o vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal. E tamo junto. Fui! Tchau, tchau! 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 Obrigado.